Repertório Novo dos Faróis A gente chama na pressão Se tem porra de verdade aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora A galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora E essa é barata, bora Repertório Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora Tchau Alô